E há de ser Que derramarei Do meu espírito Sobre toda a carne Os vossos filhos Profetizarão Os vossos velhos imensebos Terão sonhos e visões Também sobre os servos Naqueles dias Do meu espírito Derramarei Eu derramarei fogo 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 do Senhor Eu derramarei fogo 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 do Senhor E há de ser Que derramarei Do meu espírito Eu derramarei fogo 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 do Senhor E há de ser Que todo o que confessar O nome do Senhor Se salvará O nome do Senhor Se salvará Eu derramarei fogo Eu derramarei fogo Eu derramarei fogo